Se você quis colocar sua visão de mundo democrática, europeia, não sei mais o quê, lá na África do Sul, é porque você é um colonizador desgraçado, você é o mal para nós. Nós queremos agora... Bom, muitas brigas, eu acho que, assim, ela deixou de ser obrigatória. Acho que a situação dessa disciplina hoje... Várias universidades aboliram mesmo, falaram tchau, não vai ter mais. Mas fica mais ou menos como o Brasil, né? Que você se forma em medicina, você não vai ter nada a respeito de cultura. Que é um absurdo, né? É, eu acho isso um absurdo de verdade. E aí você começa a ter esse tipo de ativismo. Então, assim, você teve nos Estados Unidos hoje, quando você vai ver, assim, por exemplo, qual que é a plataforma do Barack Obama e é também a plataforma do governo Biden, ainda mais da Kamala Harris. É sempre ter uma crítica, assim, tipo, ah, vamos fazer um estudo aqui de caso, sei lá, sobre geopolítica. Vamos ver pela leitura do anticolonialismo. Quer que eu te dê um exemplo muito simples? É, Síria. Tá. Tá. País tenso, tá? Nos últimos 10 anos, você vê o que aconteceu na Síria. Ela se tornou o pior país do mundo, com o Estado Islâmico degolando gente pra caramba lá. Um genocídio a céu aberto, absurdo, extremamente violento. E qual que era, colocando um resumo muito grosseiro aqui, a situação da Síria. Você tinha um ditador lá, que é o Assad, que ele é apoiado por grandes potências. Então, a China fica lá de olho no Assad, a Rússia tá de olho no Assad, assim por diante. E ele tem um certo apoio da população, mesmo sendo um criminoso, porque os inimigos do Assad são ainda piores do que ele. Olha o tipo de complicação que você tem. Nossa. Eu apoio o Assad? Não. Só que assim, o Assad, ele tava brigando com o Estado Islâmico. Eu prefiro o Assad e eu prefiro o Estado Islâmico. Segurando aqui, sabe, tá, não, 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 não. Olha, ele foi melhor do que aquela porcaria. Bom, a política, vamos aplicar isso pra política, tá? Tudo que eu falei de identitarismo, não sei mais o que, pra política, pra geopolítica. A política, por exemplo, de um Reagan, era falar assim, qual que é o cara mais, sei lá, que a gente mais consegue controlar daqui? Ah, esse cara, vamos apoiar esse cara, dar uma porrada no outro lado. Como que foi a política do Obama e vai ser a política do Biden e da Kamala Harris? Eu falo assim, peraí. Nós, no passado, nós, americanos, no passado, nós apoiamos um ditador. Por exemplo, o Assad. Nós temos uma política hoje anticolonialista, então nós queremos tirar a nossa influência da Síria, como nós somos brancos, ocidentais, etc., e apoiar quem tiver um movimento anticolonial na Síria. Então, quem tá colocando, quem é que tá colocando, tá indo contra esse ditador que tá no poder pelo nosso movimento colonial? Ah, então, tem vários grupos de guerrilha aqui. Tem um grupo de guerrilha tal, tem um grupo de guerrilha tal, tem um grupo de guerrilha tal. Então, nós vamos apoiar esses grupos de guerrilha e derrubar o Assad. Você olha no Google aí, quantas vezes Hillary Clinton, que era a secretária de Estado, ou seja, ela que cuidava ali das relações exteriores, ela tá falando contra o Assad. Você fala, precisamos derrubar o Assad, não sei mais o que. Nossa, que lindo, né? Ela tá preocupada com democracia. Só tem um pequeniníssimo problema que ninguém contou. Entre estes grupos rivais do Assad na Síria, tava o Estado Islâmico. Você reparou que essa mulher, Hillary Clinton e o Barack Obama, eles conseguiram colocar tropas americanas lutando do mesmo lado do Estado Islâmico? Isso já aconteceu. Aconteceu por quatro anos. Por quatro anos. Cara, tipo, precisamos derrubar o Assad. Então, assim, o Assad, ele tá tomando porrada do Estado Islâmico numa hora, ele tá tomando porrada de americano em outra hora. Eu sou... Eu morro de amor pelo Assad? Não, não morro. Eu acho que esse cara é um desgraçado criminoso de guerra. Já usou arma química contra a população civil, tá? Já estourou gás mostarda em população civil. Mas, assim, você tem que olhar e falar assim, então, e o outro lado ali tá degolando gente simplesmente por ser cristã? O Assad, os cristãos, eles conseguem ter alguma sobrevivência ali na Síria. Você vai apoiar isso por causa de anticolonialismo? Eu não acho que seja uma leitura adequada da realidade. Chega o Donald Trump, assim, todo mundo criticou o Trump por ele ser burro. Por ele não ter cultura. Chega o Trump, sabe o que ele fez? Ele falou assim, cara, eu não entendo nada de Oriente Médio. Eu vou fazer uma visão industrial aqui. Quem que tá a favor dos Estados Unidos? Quem que é mais ou menos? Quem que é contra? Ó, esse cara aqui é contra, esse cara aqui dá pra gente dar uma segurada, esse cara não sei mais o quê. Como é que é a situação na Síria? Ó, o Assad, você consegue dar uma segurada muito de longe. Você não consegue segurar muito. O cara é meio incontrolável também. Mas quem tem do contra mesmo é o Estado Islâmico. Porque no Estado Islâmico aí vai matar, dizimar todos os cristãos da Síria. Bom, então faz um acordinho lá, sabe, temporário com o Assad e começa a dar porrada no Estado Islâmico. O que que aconteceu com o Estado Islâmico? Lembra como tinha um atentado terrorista horrendo? É mesmo. Toda hora. Eu achava que o mundo iria acabar. Tava sendo quase dois por mês, sabe? Tipo, ah, não, o cara tá lá no café, de repente mata 200 pessoas, explode, não sei mais o quê. Meu, o Trump entrou, o burrão, não deu quatro meses. Estado Islâmico assim, tipo, não tem nada. Chegou lá e falou assim, olha, eu tô aqui com o cara da Exxon, que ele entende tudo de rota do petróleo. Cara assim, que ele sabe assim cada detalhe. Sabe qual foi a primeira coisa que o Trump fez no governo, acho que 26 ou 16 de janeiro, não lembro agora? Falei assim, olha, o cara me apontou estes alvos aqui, isso aqui estão todas as rotas de petróleo ilegal que estão financiando tanto o Estado Islâmico quanto o Hezbollah. Bombardeia tudo, acho que foram 16. Corta a grana dos caras. Cortou a grana, mas assim, não acabou. Não teve atentado. Teve, mas assim, era aqueles atentados, tipo, o cara entra lá com... É, um cara sozinho. É, com uma arma, consegue matar cinco antes de tomar um tiro, sabe? Então assim, eu sou uma pessoa a favor desse modelo identitário e eu não acho que seja adequado. Eu não acho que ele consiga resolver os nossos problemas, eu acho que não vai resolver problema. Do racismo, dos negros, das mulheres, da... Sei lá, qualquer coisa contrária que alguma minoria esteja sofrendo. Eu não acho, eu acho que assim, o modelo de você voltar a uma tradição, fala assim, olha, vamos... Olha lá pra Jesus Cristo, por exemplo, o cara tá falando, vocês são todos irmãos mesmo, não importa a cor de pé. Ah, tá, bom, eu prefiro esse modelo. Seu modelo pra mim não tá adequado. Entendeu?